O calhão ali... É ali que é o calhão. O que é que está parado aqui? O calhão ali... O calhão ali parava a desolhar. Agora é que eu vi. Mas aqui é muito mais fácil por este lado. Eu andar a sempre metendo no outro... Ei! Está a desculpar? Tem um trúss! Um trúss! Um trúss! Não vai se embraiar a gente, olha, não dá Não tenho, não trouxe cá O corolo já vai cheio de medo, olha Não vai com confiança nenhuma Não vai com confiança nenhuma, não sobe, não vai subir E depois para onde queres parar Olha, não tinhas lá um cobertor? Não tinhas lá um cobertor?